Olá amigos empresários, olá amigas empresárias, mais um vídeo aí com 15 dicas para você abrir aí a sua farmácia de pequeno porte atualizado a este vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha os vídeos. Se inscreve rapidinho, que é muito importante para o crescimento profissional, para o seu crescimento profissional e para a continuação de novos vídeos. É o seguinte, a primeira dica, antes de falar sobre a primeira dica, esta aqui é a Bicifarma, que toda farmácia tem. Aqui nessa Bicifarma tem todos os preços dos medicamentos, está vendo? De A a Z. Você que encontra o medicamento, você vem aqui, você tem os preços. No computador, é claro, também no sistema também tem. Essa Bicifarma custa em torno de R$30,00. Esta aqui, todo mês eles lançam uma. Esta aqui é uma revista que vem falando sobre saúde, tá bom? Então é isto. A primeira dica, gente, é claro, né? Deixa eu pegar aqui. Contador, né? O contador, gente, é claro, é muito importante que você, antes de contratar este contador, converse com este contador, pergunte se ele já trabalha com alguma farmácia, leve um caderno deste, converse com ele sobre os impostos que uma farmácia tem que pagar todo mês, converse sobre os funcionários, sobre a despesa que um funcionário gera. Isto é muito importante mesmo. Converse sobre os impostos, sobre os produtos registrados, impostos sobre produtos registrados, tá bom? Quanto você vai pagar. O valor que você vai pagar este contador, já que é uma farmácia de pequeno importe, ele pode reduzir o valor, tá bom? O ponto, né? O ponto é muito importante, claro, né? Que você, todo mundo sabe, um ponto próximo a comércio. Claro que este ponto é mais caro, é, mas um ponto um pouco, quanto mais próximo de comércio é melhor. Quando você for dar uma olhada neste ponto, vá lá no feriado, vê como funciona este ponto no feriado, vai à noite, vai no domingo, tá bom? É, claro, ponto próximo a mercado é bom, é, o lado ruim, porque o que acontece? Mercado também vende perfumaria, mas é isso. Procure um ponto que seja adequado aí para você abrir sua farmácia aí, sábado, domingo, feriado, tá bom? A próxima dica é o farmacêutico, na farmacêutica. Quando você for contratar um farmacêutico, você pode colocar aí o farmacêutico para ser o seu farmacêutico gerente, farmacêutico, balconista, tem um amigo que contratou uma farmacêutica e ela é farmacêutica, é gerente, é balconista, e tem dado certo, ele fez a economia aí de um balconista, né? Então essa dica é muito importante, converse bastante com o seu farmacêutico sobre o conselho regional de farmácia, como é que funciona, tenho certeza que ela vai dar muitas dicas para você, tá bom? Bom, a próxima dica, montagem mobília. Onde você comprar sua mobília? Onde? OLX, Mercado Livre, você consegue comprar. E procure pesquisar também, às vezes tem pessoas que por algum motivo a farmácia não deu certo, está vendendo a mobília toda da farmácia ou mobília toda da perfumaria, você pode comprar. São vários tipos de mobílias que tem, né? Tem aquela de vidro, né? Que é a mais usada, tem essa de aço, e eu particularmente não gosto dessa de aço. Além dela ser um pouco cara, o que acontece? Ela esconde um pouco a perfumaria. Existe aquela de madeira também, que é madeira branca, que está começando agora, e está fazendo o maior sucesso. Não é muito caro, e a loja fica bonita. A próxima é prateleira de mercado, né? Você pinta aquela prateleira de ilumínio de mercado, de branco, e não é que fica, não fica feio, fica até bonito, sabe? Tem até uma farmácia aqui no Meijer, aqui no Rio de Janeiro, que usa essa prateleira e fica bonito. Economiza bastante, né? É claro que o balcão você vai ter que colocar de vidro ou de madeira. Vender para anotar. O que acontece? Eu nem gosto de falar essa palavra feriado, né? Não tem como, farmacidade pequena, farmácia de bairro, você vai ter que vender para anotar. Então você vai dar um limite para cada cliente, 100, 200, 300, dependendo aí do seu poder aquisitivo. E o preço normal, sem desconto, que é muito importante, tá bom, gente? É isso. E procure controlar um pouco, assim, não procure vender aí como desfiado para Deus e o povo, não. A próxima dica aí, procure, é claro, divulgar sempre, panfletar, tem redes sociais, cliente entrou dentro da loja, pega um ímã e fala para o cliente, um ímã para você e um para a sua vizinha, tá bom? Então isso é muito importante, é você panfletar, divulgar sempre, né? A próxima dica aqui, não sou do ramo. Você não é do ramo, o que você vai fazer? Você vai contratar um balconista para poder gerenciar a sua loja, para você poder aprender com ele. Ou então você arruma um sócio que seja do ramo, certo? Procure um balconista lá e conversa aí bastante com esse balconista, que você quer abrir uma farmácia, ou ele vai ser seu funcionário, você dá uma porcentagem para ele. Se você dá uma porcentagem, a possibilidade de você crescer é melhor. É porque o balconista aí, você dando uma porcentagem para ele, ele vai se dedicar mais à loja o máximo possível. Mesmo que ele talvez não tenha dinheiro para investir, mas se ele for uma pessoa que quer crescer, vale a pena. Você dá essa porcentagem aí para ele. Aí você vai sentar para ele e explicar que é a farmácia e pedir para ele explicar para você, né? Só vou falar aqui um pouquinho resumido, né? Como é que funciona? A farmácia, ela trabalha com genéricos e similares, né? Que são os medicamentos que fornecem o maior lucro. Éticos, né? Que são os medicamentos mais caros, mas a farmácia tem que ter, porque tem cliente que só gosta do medicamento ético. Oficinais, né? Que são acetonas, assim, algodão, essas coisas. Perfumaria, todo mundo conhece, no shampoo, essas coisas, condicionador. Alimentos, que é leite ninho, nutre chocolate. E o bazar, que é isqueiro, é cola super bonde. Então, assim que divide a farmácia. Aí, converse com este balconista, para ele que possa explicar a você como que funciona. Aí, resta você. Ou você contratar ele para ser o seu gerente, né? Ou então, dar uma porcentagem para ele. A próxima dica... Ah, tá bem aqui, olha. Você que não é do ramo, você não precisa se preocupar em aprender indicação de medicamentos. Você tem que aprender sobre a administração. Aprender não. Se você já é do ramo, se você tem outra empresa e você faz sucesso com outra empresa, você já entende bastante sobre a administração, né? Então, é isso. Você tem que entender como funciona a farmácia para que você possa administrar da melhor forma possível. A próxima dica é fidelizar o cliente. É claro, fidelizar o cliente com descontos em promoções, descontos em medicamentos de uso contínuo, que é muito importante. Atendimento personalizado também, isso é muito importante. Tem aquele atendimento robô, que é aquele atendimento onde você chega e o funcionário atende você, né? É como se fosse um robô. E tem o atendimento personalizado, onde o cliente olha nos seus olhos, conversa com você. Ah, não tenho esse medicamento aqui, mas vou pegar na outra nossa filial. Mesmo que você não tenha filial, sabe? Isso é muito importante, você conversar, você criar essa harmonia com o cliente. Você fazer sorteios, brindes também é muito importante. E o sistema pontos também, o que acontece? Eu tenho certeza que muitas farmácias vão plantar esse sistema pontos. O que seria? O cliente comprou, acumula pontos. E em determinado momento, quando ele chegar a mil pontos, ele ganha um brinde, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Por exemplo aqui, você vai em uma casa de material de construção, você compra lá mil reais. Quer dizer, a gente vai lá e compra mil reais e não ganha um brinde, não ganha nada. Então eu acho isso errado. Com certeza o sistema pontos vai ser implantado em muitas empresas aí no futuro. Pode ter certeza disso. É a próxima dica agora que... Ah, entrega, já falei, né? Entregar o número para uma amiga. É a compra, gente. Essa número nove, com certeza, talvez seja a dica mais importante. É importantíssimo que você compre os seus medicamentos tudo à vista. Por quê? Você vai ter o maior controle de compra, você vai ter maior desconto, certo? E então isso vai ajudar você a fazer sucesso na sua empresa. Então você deve sempre comprar ético à vista. A vista que eu digo são boletos para sete dias, né? A distribuidora, quando fala à vista, é boleto para sete, é quinze dias. Perfumaria também à vista, né? Oficinais à vista, bazar à vista, alimentos à vista. Similares genéricos também à vista. Mas nesses dois aqui, ainda você pode comprar prazo ainda. Por quê? O que acontece? Similares genéricos, a distribuidora fornece em 60, 70, 80 dias para você ir pagar. Então, se você tem um controle, você pode até comprar. Mas mesmo assim, eu conselho você comprar aí à vista, tá bom? A próxima dica... Ah, isso aí. Ah, como também pertence àquela dica aí, que é o número sobre comprar à vista, você procure ir em mercados, tá vendo? Procure comprar leite ninho em promoção, perfumaria também que é importante. Em mercado tem muita perfumaria em promoção. Então, o que acontece? Se você for comprar da distribuidora, uma caixa de coristina com 50 cartelas, ela está saindo em torno de 350, 370 reais. Você pega esses 350 reais, passa em uma outra farmácia e compra 10 cartelas de coristina, 10 de benegripe, 10 do aflex, 10 de sorrisal. Que isso vai ser muito importante, você vai ter mais variedade de produtos e vai estar comprando à vista, tá bom? A próxima dica aí, né, sociedade. Evitar aí sociedade aí com família, né, que se você gosta da sua família, é bom, porque pode ser que aconteça algum conflito e vai acontecer aquela inimizade na família. Eu conheço vários casos assim. Então, isso é muito importante, tá bom? É sociedade entre dois amigos, o que acontece? É importante que as esposas não trabalhem. Por quê? Gera mais atrítulos, sabe? Gera mais atrítulos, ou então apenas uma esposa trabalha. Do mesmo modo, se for duas mulheres também, evitar que os maridos trabalhem. Gera mais atrítulos. Então, claro que a esposa tem que saber como está funcionando a empresa. Claro que tem que saber quanto está vendendo, quanto está funcionando, como está funcionando. Claro que ela pode ir lá, pode ir, mas evitar sim trabalhar. Gera mais conflito, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês entendam aqui o que eu estou dizendo, tá bom, gente? Gente, a próxima dica é contratar funcionários. Ah, procure sempre contratar funcionários novatos. Por quê? É mais fácil para você lapidar, né? Principalmente se for entregador, caixa, perfumarista. E você vai estar sempre, você vai estar sempre, você vai ter que sempre procurar, estar sempre educando os seus funcionários. Isso é muito importante. Procure sempre estar conversando, estar sempre educando. Evite ficar com muita brincadeira. Não é bom que o funcionário pegue muita amizade com você. Não é bom. É claro, sim, tem que ter um relacionamento? Tem que ter. Mas não muita amizade. Então, é o balconista, é claro, é bom que você contrate um balconista profissional, né? Que é muito importante para o crescimento da sua empresa, para poder passar confiança para o cliente, né? Aqui no Rio de Janeiro, como é que funciona? Não são todas as farmácias, mas muitas farmácias aqui no Rio, pagam ao balconista um salário mínimo, mais de um salário um pouco, né? E mais 10% em comissão nos genéricos e similares. Então, vocês podem ter uma ideia que um balconista aqui no Rio de Janeiro ganha em torno de 2 a 3 mil reais. Só que o que acontece? Este valor já vem reduzido. Já tem algumas farmácias que estão pagando em torno de um salário mínimo, mais 5% em bonificados e genéricos. Aí fica aí a critério de você trabalhar da melhor forma possível, tá bom? A próxima dica é o sistema impressão de nota fiscal. Você precisa de um sistema, computador, né? A impressora e um sistema. Eu uso o Farmax. É um programa muito bom. Tem muitas utilidades. Só que o que acontece? Para uma farmácia de pequeno porte, a mensalidade dele é 300 reais, né? Aquilo que eu falei nos outros vídeos, né? Aí você tem uma farmácia de grande porte e vai pagar o mesmo valor 300 reais. Então eu acho caro para uma farmácia de pequeno porte. Na OLX e no Mercado Livre, você encontra lá, assim, vários programas lá que você compra de uma vez só. Você paga só uma entrada e não paga a mensalidade. Claro que não é tão amplo quanto o Farmax, mas atende as suas necessidades, tá bom? A próxima dica está aqui. Ah, recarga de celular. Recarga de celular, o que acontece? É bom, é, mas é um pouco complicado de trabalhar. Por quê? O bom é porque o cliente vai lá, o cliente, assim, às vezes compra mais alguma coisa, você dá um índice para o cliente, ele é obrigado a entrar dentro da sua loja. Aí você conversa com ele, fala que você tem desconto e promoções, entendeu? Mas o que acontece? O lado complicado é que muitos clientes chegam para colocar R$10,00 de crédito com uma nota de R$50,00, com uma nota de R$100,00, né? Então, eu já coloco uma placa, recarga de celular só com dinheiro trocado. Então, o que acontece? Às vezes o cliente também digita o número. O que acontece? Digita o número, não. Você não pode digitar o número para o cliente. Você, às vezes, digita o número errado e tal, tal. Você dá a máquina para o cliente digitar. Mas, às vezes, o cliente não sabe digitar. Você tem que pegar e digitar. Então, este é o lado complicado, tá bom? Teve até um caso aqui de uma amiga minha que o cliente foi colocar R$10,00 lá de crédito e ela descuidou um pouquinho lá. O cliente cancelou e colocou R$300,00. Então, tem que ter muita atenção, tem que ter muita organização para poder trabalhar com recarga de celular, tá bom? A próxima dica está aqui. Ah, gente, essa dica aqui, gente, é muito importante mesmo. Tão importante quanto aquela dica número 9. Você vai abrir a sua farmácia. Aí você vai começar como drogaria ou como perfumaria. E existe, gente, uma série de vantagens em você começar com perfumaria. Por quê? Você vai começar com uma perfumaria. Quando eu digo perfumaria, o quê? É perfumaria, aqueles produtos de musculação e aqueles produtos aí do mundo verde, sabe? Alguns produtos do mundo verde, alguns produtos de musculação e perfumaria. Por quê? Você, aqui, você não vai precisar de entregador em quantidade, apenas um entregador que possa fazer entrega e trabalhar dentro lá da sua perfumaria, né? Você vai economizar. E você não vai precisar também de farmacêutica. Então, você vai ter uma economia muito grande. Aí o que acontece? Você começa com a sua perfumaria e depois você vê como está o andar, como diz, como está o andar da carruagem. Aí fica a seu critério. Ou continuar daquele jeito ou transformar a perfumaria em uma drogaria. É isso, é muito importante aqui, essa dica aqui, tá bom, gente? Então, é isso. Grande, tá, tá, metido. Não, Francisco, já falei. A próxima dica aqui, né? Procure, já falei, já falei. Procure sempre educar os seus funcionários, né? Você vai ter que educar os seus funcionários sempre. Isso é muito importante, né? Aquilo que o pai deles não ensinou, aquilo que a escola não ensinou, você vai ter que ensinar para eles. Então, é isso. E o, porque o funcionário, o que acontece? Quando aquele funcionário se acomoda, fica no WhatsApp, este funcionário, ele não melhora mais. Não adianta. Depois que um funcionário se acomoda, acabou. Então, tem disciplina, é muito importante. Há outro brinde aqui que eu coloquei para vocês. Preciso ser farmacêutico para abrir uma farmácia? Não, você não precisa ser farmacêutico para abrir a sua farmácia, tá bom? Basta você contratar um farmacêutico ou uma farmacêutica, tá bom? E aqui mais um brinde aqui falando rapidinho sobre vendas, né? Os medicamentos éticos, você vende pelo preço normal ou você fornece aí 10% para o cliente, que são o que as farmácias fornecem aqui no Rio, né? E nos anticoncepcionais, você pode dar até 15% porque a cliente compra todo mês. Os similares, assim, é o preço normal. Se o cliente, assim, achar um pouco caro, você pode dar até 30%. E os medicamentos de uso contínuo, aí isso aí não tem como. Você vai ter que dar, às vezes, até 50% ou 70% de desconto, tá bom? Perfumaria é o preço normal, as farmácias não fornecem desconto. Oficinais também, né? Bazar alimentos também, preço normal. Então, é isso, gente, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos os inscritos. Gostou do vídeo? Se inscreve aí, compartilhe com os amigos, tá bom? Já são mais de 10 mil inscritos no canal e tem só você clicar aí na playlist em cima que está aparecendo aí, que tem aí vários vídeos aí ensinando você a abrir a sua farmácia, tá bom? Quem quiser uma consultoria personalizada também, pode entrar em contato aí. O e-mail vai estar abaixo do vídeo, tá bom? Então, consultoria é personalizada, personalizada para você abrir a sua farmácia aí de pequeno porte, tá bom? Desde já, muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pelas mensagens e sucesso, sucesso, sucesso para todos, tá bom? Então, é isso, comércio aí, é matemática, é trabalho, é suor, é isso, dedicação, organização. Então, tá bom, gente, muito obrigado mesmo a todos os inscritos, gente, sucesso aí.